Vamos saber agora quem são as 5 primeiras candidatas que receberam as maiores pontuações este ano por ordem alfabética do nome das candidatas A primeira candidata por ordem alfabética é Isabelle Hollis Mourão da Tunaluso A segunda candidata é Isabelle Pereira da Silva, Tênis Clube A terceira candidata em ordem alfabética é Marielle Catenis Souza Soares do Clube de Engenharia E a quarta candidata é a Stephanie Sueli Lima Melen Guará Aquapark E atenção, a quinta candidata que vai para a final por ordem alfabética, Thaís Mangabeira Vieira do Paissandu Pedimos que as demais candidatas retomem os bastidores e as 5 finalistas permanecem no palco Para logo mais a gente conhecer quem é a Rainha das Rainhas do Carnaval 2019 Acertei uma, a Matinta Pereira, Guará Duas, Guará, Paissandu Mas no finalzinho eu incluí a Sheikha Moza Que foi escolhida E volta aquela coisa da questão temática, né? Das fantasias temáticas com trabalho, entendeu? Diferencial Surpreendente o resultado É Vamos aguardar Dentre essas Saiu do óbvio E Thaís Mangabeira Vieira do Paissandu São as 5 finalistas do Rainha das Rainhas 2019 Agradecendo as demais candidatas que deram show na edição deste ano Permanecem no palco as 5 finalistas E agora quem leva? Quem será a Rainha? Quem será a Rainha? Quem será essa Rainha? Nós passamos longe, eu acertei uma, gente Eu acertei uma Eu acertei duas Eu acertei a Matinta Mas eu incluí depois a Guerreira Viking e a Sheikha Moza Que foram escolhidas As PIC, a PIC E quando todas subiram ao palco Eu dei uma olhada e eu incluí essas duas A gente, rápido Deu uma troca Mas assim Eu acho que as 5 foram muito bem representadas Bem representadas pelos clubes E ganharam O que ganhou foi a performance da candidata Isso foi o que não foi Aquelas fantasias que trouxeram grandes elementos surpresas, né? Eu acho que prevaleceu Parabéns coreógrafos Prevaleceu vocês aí, ouviu? Dando tudo em cima desse palco aí E mostrando que esses candidatos Já, já Ter essa performance Já, já Nós vamos conhecer a Rainha das Rainhas do Carnaval Não sai daí Voltamos rapidinho depois do intervalo Estamos de volta aqui do Hangar Centro de Convenções Momentos de muita expectativa Estou recebendo aqui muitos comentários E a torcida para Matinta é grande aí para o Guará Dá o prêmio para Matinta, por favor Pede aqui o Raimundo Torcendo pela candidata do Guará Diz o Jean Michel Pai Sandu Pai Sandu ganha de novo É o recado da Luana Costa Pai Sandu, fortíssima candidata Outro palpite aqui para Matinta Pereira Vem da Daiane Carneiro E aqui tem um recadinho para você, Jerusa Exercício número 1 de Rainha Assistir a apresentação de Jerusa em 99 Olha só Recebendo elogos do Hélder dos Anjos Que está ligadinho Já mandou vários comentários aqui para a gente Bom, eu fico com a Matinta Eu fico com o Guará Jerusa Eu fico com a Maria Bonita Clube de Engenharia Eu fico com o Pai Sandu Olha Cada um tem a sua candidata preferida aqui, né? Mas as 5 estão realmente muito bonitas As 5 estão muito bonitas Eu acho que as 5 Qualquer uma que for classificada A candidata Rainha Eu acho que elas estão bem apresentadas Foi muito difícil esse ano Foi muito difícil Quero dizer que Tanto é que várias candidatas que eu escolhi Que vocês escolheram Não se classificaram Nível muito alto Foi muito interessante esse trabalho De desenvolvimento com os estilistas Com os coreógrafos Estão de parabéns realmente Foi muito difícil este ano A escolha desses 5 candidatos Foram 3 meses de preparação Toda essa equipe se preparou muito Para trazer esse espetáculo para a gente Jerusa, o que sente uma candidata Ali no palco Nesse momento Muito frio Muito frio na barriga E muito Muita fé Então vamos ao palco Para saber quem será A Rainha das Rainhas do Carnaval 2019 Márcio Itaís E mata logo essa curiosidade aí da gente Chegou o grande momento Vamos Ao resultado Do Rainha das Rainhas 2019 Tensão Aqui no hangar Tensão também nas residências Todo mundo ligado Na TV Liberal Vamos então Conhecer as princesas E a Rainha A quarta princesa É Marielle Catrine Souza Soares Do Clube de Engenharia A terceira princesa É Isabelle Rolles Morão Tuna Luso Brasileira A segunda princesa É Thaís Mangabeira Vieira do Pai Sandu A primeira princesa Estefane Sueli Nima Melen Guarap Aquapá E a Rainha das Rainhas É Isabelle Pereira da Silva Do Tênis Clube Toda a minha equipe A minha mãe Meu Deus Eu aqui Fui a personagem Eu não fui a Isabelle Deus sabe O quanto foi difícil Deus O que é o sentimento Que vem agora? Gente Eu estou muito grata Muito grata As pessoas que me ajudaram As pessoas que confiaram em mim Eu estava tremendo com a perna Vocês não imaginam o quanto é emocionante De estar aqui Porque todas são merecedoras Porque não é fácil Não é fácil Então eu quero parabenizar As meninas que estarão lindas Gente Estou muito feliz Eu tenho que agradecer a Deus E os jurados presentes Muito obrigada Mostra pra gente aí a tua fantasia Parabéns Rainha das Rainhas 2019 Dedica Vitória E a minha irmã Porque ela foi rainha Quando eu tinha 4 meses de vida Mamãe não pôde estar presente Pra ela vê-la aqui no palco E hoje Estão as duas me vendo E eu tenho certeza Que elas estão muito felizes por mim Muito obrigada E aí Ficou a mensagem da Rainha da Jainha Nos 2019 Jalília É com você Que história bacana A mãe não pôde acompanhar O desfile da filha Da Sirlene Que ela acabou de falar Porque a Isabela era pequenininha 22 anos atrás A Isabela nasceu E agora a família toda Está aqui curtindo a Vitória A Isabela ser a Rainha das Rainhas Que história bacana Parabéns ao Tênis Clube Realmente Eu coloquei Foi um desfile impecável Maurício Foi, foi, foi Foi um desfile impecável Impecável Eu comentei isso Ela tem um conjunto bonito Fantasia Candidata Desembaraça Ela ainda não está acreditando Que ela é a Rainha das Rainhas Eu lembro que ela se emocionou Durante o desfile Ela conversou Falou alguma coisa ali para o jurado Estava muito feliz de estar ali na passarela Acho que ela lembrou um pouco Da história da família Que é a dificuldade Que é muito difícil você estar usando Material cênico Na coreografia Mas Uma guerreira viking Parabéns Uma guerreira viking Está preparada para vencer qualquer batalha Qualquer batalha Uma criação de Ossineto e Junior Manzini Que seja bem-vinda A nova Rainha das Rainhas Uma nova era entrando aí Em 2019 Muito legal Que emoção Esse é o momento Que a Rainha O que que passa assim na cabeça de uma Rainha Nesse momento Nesse momento é só agradecer É curtir a família É muita gratidão É toda a equipe envolvida É muita emoção Gente Nesse momento é muita emoção Sensação assim A ficha ainda não caiu Só cai no dia seguinte Só cai no dia seguinte Mas assim É sensação de muita felicidade Nesse momento E o que é legal Não é só da Rainha É toda a equipe Nesse momento Que deve estar enlouquecido A direção do clube Entendeu? Isso é muito importante E o Rainha das Rainhas Deixa esse recado Importante De que nem toda Aquilo que você pensa Que vai acontecer Acontece Olha aí Tênis Clube Rainha das Rainhas Parabéns ao Tênis Clube A todo O grupo Conjunto de equipe envolvida Nem sempre A fantasia mais cara É a que vence E todo mundo Diz a mesma coisa É o desfile E ela realmente Desfilou muito bem Na maçarela E ela ensinou Nesse dia determinada A arte sênica Estava muito presente Com jurados Específico Para esse quesito E ela soube E eu coloquei assim Representa muito bem Eu acho que vence hoje O Rainha Com o conjunto da obra É sempre A equipe toda Junta trabalhando Então vamos ao palco Porque a Rainha Quer desfilar E o palco é dela Márcio Daís Agora sim A Rainha Das Rainhas 2019 Isabelle Pereira da Silva Desfilando Para o público Aqui no Hangar Isabelle Pereira da Silva Tem 22 anos É estudante de medicina veterinária A candidata usa A fantasia freia A soberana das valquírias Representa a beleza Das guerreiras vikings O que permite Se transformar Em qualquer animal E a sua forma Mais conhecida É a de um falcão O resplendor Representa a morada Dos vikings O corpo Vem tatuado Como símbolo Dos guerreiros Da cultura nórdica O traje faz referência As vestimentas das valquírias Nas batalhas E com todo esse estilo A Rainha das Rainhas 2019 É Isabelle da Silva Representando o Tênis Clube Parabéns As vestimentas das valquírias Nas space T�� Qual é o estilista da fantasia vencedora? Eles assinavam outras fantasias do concurso também Três fantasias Eles elegevocaram três candidatas no palco Não, peraí Três finalistas no palco Do mesmo estilista Eles assinaram três fantasias vitoriosas Só isso E olha só, agora vendo com mais calma Agora ela tá tranquila, né? Desfilando plena no palco Já mais tranquila Agradecimento agora Foi bom, hein? Muito bom Cheio de surpresas Parabéns, eu acho que o coreógrafo, o estilista, os dois saíram de uma faculdade de dança, de arte e vieram com tudo, entendeu? Trouxeram esse recado que a arte tem de melhor, dar o diferencial nessas fantasias Mas todos estão de parabéns, estilistas, coreógrafos, candidatos Porque realmente foi um concurso cheio de surpresas Eles estão de parabéns, né? Colocaram três fantasias, três criações dele em cima do palco das finalistas E mais uma vez reforçando Que quando é o sonho da candidata Ela consegue transparecer isso pro jurado Mais uma vez era o sonho Essa candidata Tava há 22 anos esperando Por esse momento Porque desde quando a irmã Há 22 anos atrás Foi candidata ao Rainha Ela tava bebezinha no colo da mãe E hoje ela tá aqui Rainha das Rainhas do Carnaval E quando tem uma emoção, um sonho, uma vontade que vem de dentro É verdade Parabéns à Rainha do Tênis Clube Do Tênis Clube, vamos fazer festa, né? Estamos encerrando já aqui a nossa transmissão Eu quero agradecer a presença de vocês Maurício, muito obrigada Eu que agradeço Entendeu? Agradeço mesmo Super obrigada de novo pelos comentários Eu que agradeço sempre E é claro que eu agradeço você aí de casa Que tava no sofá assistindo a gente comendo pipoca Tava no restaurante também, no barzinho Mandou seu comentário, disse qual era a sua torcida Obrigada pela sua companhia Tchau, tchau A reportagem completa, tudo sobre os bastidores Você confere segunda-feira cedinho no Bom Dia Pará Não perde, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri